Senhor Presidente, não poderia deixar de abordar questão tão fundamental para a nação na minha passagem, na minha curta passagem por esta Casa, Previdência Social. Peço, portanto, a atenção dos senhores e todos aqueles que nos acompanham pela TV Senado ou pela Rádio Senado. Afinal, qual a Previdência que queremos? O Brasil que produz e os trabalhadores que trabalham querem saber. Quais as razões que levam o tamanho silêncio sobre esse assunto? Não tenho notícias sobre a verdade do Caixa Previdenciário, seja o Regime Geral de Previdência Social, o GPPS, sobre os cuidados do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, seja o regime próprio de Previdência Social, RPPS, a Previdência do Servidor Público, ainda sem comando efetivo e que esconde um rombo aparentemente incalculável. Sobre o que acontece no chamado Primeiro Mundo, sabe que os doentes serão responsáveis pelo seu tratamento médico. Os pais assumirão integralmente a educação dos seus filhos e os trabalhadores ficarão responsáveis pela sua aposentadoria. O modelo ainda não chegou ao Brasil, mas está a caminho, da América para outra América. auditadas as contas da Previdência dos Estados Unidos, é superavitária, receita maior que a despesa, aí por volta de US$ 72 bilhões, ou 0,6% do PIB. Fechando a conta, existem 40 trabalhadores contribuindo para cada aposentado, quando a América criou seu sistema previdenciário. Hoje, a relação é de 3 para 1. Em 2018, quebra. Descendo para a América do Sul, quando foram consolidadas as leis previdenciárias brasileiras, há 50 anos, existiam oito contribuintes para cada aposentado. Hoje, a conta não fecha, é deficitária, o cobertor é curto. Mais despesas, menor receita. No final de cada ano, anunciam-se bilhões no prego. Buraco coberto pelo Tesouro. Até quando? Para não ocupar tanto a paciência dos senhores, deixemos de lado a farra com o Caixa Previdenciário Nacional, por todos nós conhecida há mais de meio século. Voltemos os olhos para o que está acontecendo lá fora. Somente assim, compreenderemos melhor o que nos aguarda.